Nenhuma arma aqui Será que deitou? O cara não morre, regacei o cara na bala e o cara não morre Mano, não sei a bica que varava Matei Boa Caio Boa Caio Ele já tava olhando Nossa, eu tinha muito traiceiro Pô, você matou um cara, eu matei o outro Eu tava atrás de um outro que tava correndo aqui Deu mó fuga de você O cara tomou muito TK, mano, na moral É, mano Os cara falavam, mano Se tirar essa mira automática Mano, se os cara tira essa mira automática do jogo Ninguém mata ninguém, mano É verdade, mano Porque, mano, é muito bugado, os cara demora muito pra morrer Os cara tem muita vida aqui nesse jogo Matei um Pô, quem que pegou a mochila 3? Ah, eu não sei, mano Mochila 3? Ah, foi você Nunca nem vi Mas você tava mostrando que você tava lá no hangar pra mim E pro Caio também Não foi, Caio? É Foi, foi Olha o 4x aqui, esse Zem pegou Poxa, eu não peguei? Ah, peguei Não peguei foi nada, soltou de um que eu acho Sai, sai Ah, Caio, na moral, velho Na moral, velho Ah, tu papou meu kill, mano Na moral É boa, né? Não, mas você matou, mano Não, não Não, não Deixa cair pro pé Não, não, nem vem Nem vem Não, na moral Maldade, mano Uma maldade Falou, Caio Pô, cês tão ligado que eu vou explodir esse cara, hein? Eita Fudeu, Crutch Ninguém é correr aqui, não Sai, Caio Não, não Não, na moral Mano, agora eu tô sem bala Não, nem pra falar mais nada Morre aí, velho Nem joga comigo Não, nem joga comigo Ah, na moral Fiz uma maldade Sério? Não, mano Olha o cara tirando aqui, ó Não, se você derrubar caio é meu kill Se derrubar o kill é meu Se derrubar o kill é meu Se derrubar o kill é meu Aê Na moral, na moral, velho Não, se você derrubar o kill é meu Vem, vem Vai, beleza, beleza O cara tava tirando nós aí, viado Derrubei O Crutch eu não vou papar não O Crutch aí é humilde É, pô, nós é humilda Não, mano Maldade, mano Deitei o cara com o HS bonitinho ali Vai lá É maldade, né, mano Eu sei como é, mano Eu sei como é, mano Nem, nem, nem vem Pega um carro aí, caio Vamo vazar aqui Te proíbe de falar que eu caio, mano Te proíbe, mano Não, é só trola, mano Na moral, não Nem vem Mano, na partida passada eu vi o da Crutch Não, na partida passada eu só fui pro do outro Eu derrubbei o cara Ele foi lindamente em cima do cara Ele derrubou meus ovos Ele acha que a vida não cobra Ele acha que a vida não cobra Ele acha que a vida não cobra Derrubou Eu tô tirando o cara igual um retardado Ele vem lá Eu vou te ajudar, hein Eu vou te ajudar O cara tá no final da vida, mano Ele vai lá e quer matar o cara e fica bravo Não, vai ser papão Vai ser papão Vai procurar kill Ele derrubou Ele derrubou Ele derrubou Lógico Dei 300 de vida no cara O cara não morria Meu, cara Ai, ai, mano Passa kill Nem passa fome Passa kill Os caras Na moral, velho Ele mata os caras na maldade Eric Nem fui né Até parece que não mata na maldade Nem vem, nem vem Nunca mais tapa em seu kill, mano Nunca mais Nunca mais Nunca mais nessa partida Gente, agora você vai escolher Ou ele ou eu, velho Se você seguir ele, então você vai ficar com ele aí Ô, louco Ô, louco Não, não tem essa não, filho Ele da cobra Levou pro coração Levou pro coração Ô, tem três caras aqui, mano O problema é seu Ô, tá tudinho Vai que ele se deita, mano Se ele se deitar Nossa, se ele se deitar, eu vou rir tanto, velho Eu só tenho uma ump, mano Ô, pegaram a minha mochila A3, achei uma nova, rapaz Pegaram a sua mochila A3, tava lá no hangar quando você viu uma supranagem aqui Tava lá no hangar, nada Não tava no hangar, Caio, quando mostrou, no mapa, que ele tava indo Nossa, vamos bugar então Tava lá no hangar Tava indo no sentido hangar, eu falei, ficou com raiva Na moral, mano Hoje em dia, aqui na mil, não dá, né? Não dá mil Eita, preula Vou pegar um carro aqui agora Atrás de Kill Salve a squad Jogar sozinho é tão bom, né, mano? Quem quer jogar sozinho é bom, ninguém importa Mano, vamos fazer o seguinte, velho Cada um joga sozinho, velho Ah, depois que vocês pegam a luz de tudo, vocês falam isso, né? Lógico Mano, eu vou papar o kit de vocês todos Por favor, velho, sério Você pegou tudo que eu tinha, velho Caiu um mendigo, né, mano? Explodiram no carro Jogou o coronha aí pra tu, coronha no chão Ó que viado, jogou coronha ainda só Eu quero a mira, fediu, né, mano? Ah, mano, tu pegou, tu pegou o meu airdrop Foi todo seco no airdrop por ali E não pegou Tinha o que de boa ainda? Tinha a grossa Eu explodi do carro, mano, que eu tava sem bala Ah, mas explodi do meu carro, velho Como que explodi do meu carro? Fala sério Eu não explodi não, tu bateu no airdrop Nossa, foi tão forte esse na airdrop O cara é tão barbeiro que ele nem sabe o que aconteceu com o carro dele Eu sou bom no toque, aqui é drift É, eu vejo Tô aqui todo luteado, foo 3 Tô tudo de boa Tô de boa Tô fun aqui, mano Tô só ligado, porque a gente é humilde, né? Nossa, vai cair lá em que eu tô lixua Tô todo luteado Tô de boa, mochada 3 Tô demais, tá foo 3 Tô de boa, foo 3, colete variado É tão bom jogar longe Puxa, como que eu peguei colete 3, velho? Fala sério Nossa, é mó bom jogar só Ah, no drop Squad, na moral, mano Caraca, tô ficando, galera Tanto tempo sem gravar solo vs squad Olha só, linho de boa Outro colete 3, que de boa Ninguém pra pau aqui, mano Então, galera, vocês não ligam não Que esses dois caras que tá ali jogando comigo aqui Foi squad aleatório, tá? Eu não conheço eles, não Ai, oi, oi, oi Não esquenta a cabeça, não, galera Nós estamos jogando solo vs squad Solo vs squad, é Esquenta não, pode ficar tranquilo aí Pegaram as guaritas tudo aqui, velho Ô, tem colete 3 aqui, viado Totalmente Ah, como que eu tô falando com eles, né? É... Eu falei errado Ai, noios Ô, mãe, ô, mãe, tem um colete 3 aqui, tá, mãe Vem pegar aqui, mãe É, eu tô jogando com a minha mãe Minha mãe invisível Já que eu não tenho Nossa, velho, eu tô com a impressão Essa é a história do mula, que esquisito Eu tô com a impressão que eu tô escutando a voz do cara e do crush, mano Na moral Acho que eu tô vendo o cu Você está ouvindo a voz deles O outro colete 3 aqui, viado Caralho Isso, sua nóia, sua carniça Drogada Caralho Nossa, que barra Nossa, o Crest tá sozinho mesmo Ô, Crest, parece que você vai dar brêmio aí, mano O quê? Não, eu tô jogando solo vs squad aqui, velho Moral, Crest, seja humilde aí, mano Mano, não sei o que aconteceu Tipo, sei lá, velho, tá ligado? Tá solo vs squad aqui, mano Tem um cara aqui do mantinho falando aqui também E aí, Crest, mano, quanto tempo, cara Pedindo ar, velho Ô, esse cara pareceu xixi, mano E aí, mano Pera aí, velho Eu andei os mapas todinho, velho Meus companheiros levaram o meu carro Olha o drone me expondo no mapa Isso, me expõe Eu sou vulgar Essa é a história do moleque esquisito E a Crest, tá onde, velho? Tem um Zé Carrimbeni na frente Eu não entendi nada, velho Eu não sei parcar, pude olhar Então, Crest, pressa a AWP aí, mano Olha o drop lá, velho Vamos lá correr pro drop, velho Tá me devendo uma, né, velho Você me matou aquele dia lá, né, velho Vamos ver quem vai chegar na AWP e primeiro Na, 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 drop Eu, né, fi? Eu acho que vai ser eu Vamos ver quem... Ah, mano, parece que você tá pelando esse carro aí Olha lá Não, tá tirando, velho Tiraram o carro Tiraram o meu carro, mano Iiii Ai, oi, o sono Ferrou, Crest Dá carona aqui, velho Por quê? Meu carro tá só um bagaço Da mandioca To, yo, yo, sono Sono Mano, dá carona aí, Crest Dá carona aí Sério? Tá carona aqui, tá carona aqui Aonde? 500 metros, dá carona aí, Crest Dá carona aí, Crest Legal, legal Nossa, tem um monte de humilde, mano Na moral Ô, você já foi mal humilde, hein, mano Mano, deixa o carro pra trás Deixa o carro pra trás, velho Ô, mano, quando você não tinha 100K Você já era mal humilde, hein É mesmo, Crest É um monte de humilde É mesmo, Crest É um monte de humilde, hein Dá carona aí, Crest Cheguei Vai buscar o Crest Vai buscar o Crest Tá Se me buscar aqui é humilde, hein Ah, vai se ferrar Não, vai se ferrar Depois da cena eu não quero mais laços, velho Sai daí, sai daí Não quero mais laços Ah, renderização Alá Tô chegando, rapazé, tô chegando Mica, você vai atirar na gente agora, hein Não, não, relaxa Papou meu kill aí Querendo papar meu kill não é viado Você é muito viado, velho Eu tava ajudando você a matar o cara Mano, mano do céu, velho Mano do céu Você pagou meu carro Ô, Caio, chega aí, Caio Vamos trocar de amizade aqui Bora, neguinho aqui O Shin destruiu meu carro Querendo papar meu kill Você roubou a Alpi Você roubou a Alpi pela segunda vez Mas eu não admito Eu não admito você roubar a Alpi Lembra do nosso acordo? Matei Dá uma Alpi aí, Crest Não, depois você pega, depois você pega Tô muito daora a Alpi, velho Faz tempo que não roubo a Alpi Ah, dá minha arma Ah, peguei a arma errada, mano Dando minha arma Ah, você destruiu meu carro, velho, sérião Mancada, você hein Mancada, pegou meu carro que tava ali guardado, velho Mancada é levar um cego pro cinema Eu peguei teu carro com 300 metros, velho Não, Caio, você pegou meu chip que tava aqui, não pegou? O chip verde? Não Você caiu um mendigo Não serve pra nada Você serve pra atrasar a vida dos... Ai, o cara fica com raiva outra coisa, hein, mano Papão do desgraçado Só matei um kill pra ficar desgraçado Ai, cara Tô com as duas melhores armas do jogo, Muni Isso é incrível, quando você tá jogando solo vs squad É, se você morrer eu não vou te levantar Mano, o Xinho dando de mão dada Ó, o cara aqui, Pris O cara aqui Tá lá Ó, derrubar eles aí, derrubar eles aí Ó, o cara aqui, Crutch Cuidado, derruba não, Crutch O Caio tá aqui pra papar? Ó, o drone, o drone, o drone indicando pra nós o mapa Ó, o drone, o drone, o vagabundo Ô, não deu não Tá tirando meu carro não, hein Ô, mano, tá amandado, velho Ah, beleza Vocês vão pegar um carro ainda, velho Já pegamos E não deu muito bom Mano, os caras não pararam de trollar desde o pub já Do pub já o que? Desde o pub já O pub já o que, mano? Na moral Não vou nem atirar Eu espero os caras deitar, mano Não, eu também vou fazer isso Eu também, né Mas como é que vocês costem aí, mano? Todos os dois deles Eu não vou salvar ninguém Ô, salva aí, mano, amorosinho Ô, tem um drop ali, mano Nossa, tem quantos caras vivos? Muitos caras vivos, olha que tá vendo assim Tá ficando da hora, tá ficando bacana Ok, ok Tá ficando da hora, tá ficando da hora, mano Sério Ah, tem um cara aqui Ai Sai, viado Ai, ôi Não é de um chão Não é Só acha aí, né Nossa, quase Ah, não pega a mira vermelha Olha o Caio indo lá Ah, o Shin pegou a alfa também Sai da... O Caio tá atrás de você Cuida... Ah, mano, não vou te salvar não, velho Atrás, atrás da pedra Salva não, salva não Atrás da pedra O 3, mano Nossa senhora Salva não, salva não Vai te em retirada Salva não, salva não Opa, carro, 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 carro Aceita aí nós Deitei dois Deitou? Deitei Passou carro aqui, viado Ah, vai tomar no banho Viado Ai, sabia que caia o papá Você não foi me salvar Algum papal aqui do Shin? É mesmo, mano Sai, sai, sai Sai, sai, sai Corre, corre, corre Tô chegando, tô chegando Ah, zoa não, viado Corre, tô chegando, tô chegando Ah, agora que é zoa Ó, o cara correu Caça, mano Na moral Vamo, vamo, vamo Arruma lá, Shin Cadê, mano? Tem três caras... Sei lá quantos caras vivos aqui, mano Tá dentro da casa, eu acho Aí, depois fala que eu sou bom de granada, hein Aqui Ah, deitou Hihihi A vida cobra, meu irmão Não tenho o que fazer muito, não Cadê? Tá onde, Crutch? Tá pra onde? Tá lá dentro da casa E você não me salvou Não, vai, a vida vai cobrar A vida cobra Aí sim, hein Vou pensar, não, papá não, hein Aí, eu miúdo, hein Nun vou papar mais não Nun vou papar mais não, vai Tá dentro da casa Tá... Tá com um colete três Aí, aí, aí Hihihi Você acredito que ele ta dentro da casa? Tá Não Tá nada, mano Então deve ser outro Tem dentro? Tem vários Ahq Dentro é outra casa Mano, eu matei um, velho Meu Deus Ó, o Shin tá matando lá também Ai! Em cima! Boa! Tem mais? Tem mais? Tem, tem muito, muito, tá vindo, tá murchando, tá murchando. Ah merda! Cadê? Vamo matando ai, vamo matando ai. A safe é nossa. Vamo lá embaixo lá. Meu, tem squad inteiro aqui. Deitei um! Deitei um, Cris, papai não! Boa! Caramba! Tem um! A torre me ajudou, hein mano! Sem vida, véi! Tem cara aqui em cima! Vem! É o ultimo, hein! Ruxa, ruxa, ruxa! Ae, caramba! Ah, papou, papou! Papei nada, vi! Curtindo, curtindo? A gente chamou papão, mano! Caiu, mano! Só ganha esse clima aí! O crush é mais papão que todo mundo junta!